Música Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco E a Baiana acabou de dar uma sugestão Se o DJ liberar o som, a gente termina o programa dançando Senão a gente pode cantar Senão a gente canta também A gente faz um coro A gente faz um coro E a gente tá no coro, por falar nisso Amanhã tem mais A Tarde Show aqui na Rede Brasil de Televisão Quatro da tarde Com esse bando de loucos Que nem sempre são só de põe em diante O senhor já despediu um monte de vezes Não, agora é sério Falta dez minutos A Flávia acabou de me dizer Desde as cinco e meia Pra encerrar Você fala A partir de agora Vocês me dão licença O ponto tá na mão da Baiana Quando eu vou comer É com você Tá liberado pra comer É com o ponto A nove Que valeu E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.